Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado obstará a prisão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 287, CPP. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia.